O Cruzeiro, campeão pela quinta vez da Copa do Brasil, igualando o Grêmio, em cinco conquistas para cada um, mais de 61 mil pessoas no Mineirão. Todo mundo de olho nessa cobiçada taça da Copa do Brasil. A melhor chance do Flamengo no primeiro tempo, essa falta cobrada pelo Guerreiro. Olha, por muito pouco não saiu o gol que a torcida rubro-negra tanto esperava. As melhores chances do Cruzeiro vieram com a rascaeta, aí também um chute do Thiago Neves. Todo mundo esperando uma decisão com muitos gols, mas os atacantes não estavam muito inspirados, não. E os goleiros, tanto o Fábio quanto o Muralha, pelo menos nesses primeiros 90 minutos, trabalharam pouco. Havia muita expectativa em relação à participação do Muralha no jogo, e aí ele teve uma falha. Quase o a rascaeta aproveitou, teve a chance de fazer um a zero para o Cruzeiro. E a melhor chance do Flamengo no segundo tempo também foi do Guerreiro nessa jogada individual. O Guerreiro, aí sim, o goleiro Fábio foi exigido, teve que trabalhar. Zero a zero no tempo normal. O primeiro jogo tinha sido um a um. Cobranças de pênaltis na decisão. As quatro cobranças do Flamengo, todo mundo acertou. A exceção foi o Diego. A gente viu ali a defesa do Fábio. E a última cobrança do Cruzeiro, com escorregão e tudo, o Thiago Neves. 5 a 3, vitória do Cruzeiro. Muita reclamação. Os jogadores do Flamengo estavam dizendo que poderia ter havido dois toques do Thiago Neves. Ele escorregou, mas a gente viu ali na repetição. Não houve. Foi só com o pé esquerdo mesmo. E aí, a tristeza do Diego. E a festa do Mano Menezes. O Henrique, capitão do Cruzeiro. O Léo também, zagueiro importante. O Cruzeiro, já com essa conquista, até a raposinha e o raposão, os mascotes do Cruzeiro, todo mundo na festa.